Oi, gente! Ou seria oi, Brasil do Brasil! Tá começando mais um TBT BBB e dessa vez vai ser com ela, gente, que fez história no BBB 24. A nossa Bia Dubráis! É, da nada! Obrigada, Ana Clara, pelo convite. Bem-vinda, Bia! Como é que tá sendo essa vida agora? Nossa, tá incrível, Ana Clara. Mudou, né? Você já passou por isso, é uma verdade chave muito louca, assusta, mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande. Eu tô recebendo muita... Quando eu encontro meus fãs na rua, mensagens, coisas que eu nunca imaginei. Muita gente via quando eu tinha crise de ansiedade, que eu ficava triste, eu ia lá, ligava o Big Brother só pra te ver e vinha alegria em mim, minha tristeza se passava. Que bom, que bom que você tá sendo feliz e tá curtindo essa fase nova. Vamos bater um papo de ex pra ex. Você é ex-BBB, eu também. Ah, eu também. Vamos ver uns vídeos do BBB 24 e a gente vai comentar do jeito que a gente quiser. Bora! Porque a gente é ex-BBB, então a gente já morou lá, a gente pode falar o que a gente quiser. Vamos começar. Quando eu tenho um motivo justo pra não votar em alguém. Pensando aqui em quem que eu voto. Eu tô entre a Giovanni e a Isabelle. Isabelle, eu não consegui nela agora, gente. Porque aí também eu acho que seria falsidade da minha parte. Ela me deu uma calcinha nova, que eu tava sem calcinha. Ela me trata bem. Ah, Isabelle já tomou um porrada demais. Eu acho, também. E uma coisa, a Isabelle já tá na mira, né, gente? Gente, essa foi uma... Ela me deu uma calcinha nova, que eu tava sem calcinha. Tava sem calcinha. Ana Clara, levei pouca calcinha pro Big Brother. A gente não sabe o que levar, não tem muita informação. Levei poucas danadas de calcinha pro Big Brother. Cheguei lá, fiquei sem calcinha. Isabelle, muito solista, muito gentil. Bia, comprei uma aqui, não usei, tu quer? Falei, eu quero. Aí, como é que vai? Como é que eu voto? Porra, vou votar na menina. Não, não. Não, no confessionário, calcinha na mulher, tá devido? Vou votar na mulher. Não dá, é verdade, isso tá certa. Tá coerente? Tá coerente. Seguindo o meu coração. Gente, quando a gente tá lá dentro do BBB, tudo é motivo pra votar e tudo é motivo pra não votar. Pois é, exatamente. Às vezes a pessoa faz um misto quente pra você, você fala, não, porra, como é que eu vou votar nessa pessoa? Como é que eu vou votar nessa pessoa? Me alimentou, gente, tô com a calcinha da menina. Não tem como votar. Tá certíssima, Bia. Vamos pra mais uma. Vamos. Quando eu ouço uma profecia, e não sei se eu curto muito. Cara, é que você vai sair. Mas tem algo te esperando muito pra lá. Você vai sair. E o que você não ganhou aqui, você vai chorar muito. Mas quando chegar lá fora, vai se surpreender o que tá esperando lá fora. A parte do sair, Davi, que... Ó. Me assusta. Eu te preparo. Então se prepara aí que você vai arrumar as malas. Também é bom você arruma as malas pra chegar aqui. Você vai arrumar as malas pra sair daqui. Eita! Que babado! Vixe, esse dia você ficou assustada. Fiquei assustada naquela hora. Porque assim, eu tenho... Deus é muito cuidadoso comigo. Então, eu tenho muita revelação. Sabe? Quando eu tô com muito medo. Quando eu tô insegura. Deus sempre usa alguém pra falar comigo. Só que aí eu acho que eu não queria... Eu não entendi se era uma revelação, se não era. Se era, eu também não queria ouvir essa revelação. Porque imagina, você vai sair. Aí dá pra ela, sabe? Tipo, não, mas eu não quero sair. E toda a casa inteira, como a gente tava sempre, Bia, você lá fora vai ganhar muita coisa e tal. Eu achava incrível. Você vai ter trabalho lá fora, vai estourar. Mas eu sou muito intensa. Eu me jogo nas coisas. Então, tipo assim, se eu tô lá dentro... Não quero sair? Eu não quero saber de lá fora. Eu quero saber daqui de dentro. Eu vou viver aqui dentro. E aí, isso que o Davi falou, me deixou assustada. E eu fiquei assim, tipo, pensativa, né? Meu Deus, é? Não é? É uma revelação? Não é uma revelação? Pode muita coisa acontecer. Quem fala a sua palavra é Deus. Então, eu confiei nele e entreguei nas mãos dele. Certo, pra acalmar seu coração. Acalmar meu coração. Tem que se acalmar mesmo. Lá dentro, então, a gente fica tenso com tudo. Com tudo. Tudo vira uma teoria da conspiração. É, tudo é sinal. Menina, tudo é sinal. A gente fica doido lá dentro daquela casa. Você também diz essas coisas, né? Oxe, lógico. Bia, vamos ver os comentários das redes sociais sobre você. Vamos. Vamos lá. Primeiro comentário. Cada dia mais embasbacada em como é feliz a mulher que nunca provou do néctar do capeta, que é um homem. Jesus! O povo tinha certeza que a sua alegria era porque você... Ó, homem hétero, eu tô fora. Não, pior que não. Eu não tenho ninguém no cative, porque eu nunca senti assim, porque eu não tava afim. Mas é que a sua alegria é inesgotável. É, mas eu desde criança. Como é que você não tomava um gole de um álcool e ficava daquele jeito? Não, era água de coco e água normal. Era só isso. O cantor vinha, me emocionava, pulava. A menina dava cinco minutos de festa, você tava com um rímel aqui. Na busta, no queixo. O batom aqui, o cabelo já assim, ó. O tic-tac já arrancando. E você ficava até o final assim. Até o final, Ana Clara. A minha alegria desde criança, eu sempre fui assim, desde criança, muito falante. Assim, eu aprendi isso na rua, sabe, Ana Clara? Pra ser com muita dificuldade, com trabalho. E aí, na minha vida, eu fui sempre com muita coisa difícil, então eu não tive escolha. Ou você fica ali pensando no problema e você acaba se entrega, ou você dá a volta por cima e sacode a poeira. Então eu aprendi a sacudir a poeira. E no Brigg Brother não era diferente. Fora que eu tava no Brigg Brother. Lógico, aí tava feliz mesmo. Feliz, três anos pra entrar. Todo mundo querendo entrar. O rolo da peste, difícil pra entrar. Tem que honrar a oportunidade que Deus dá. Então, não tinha nem a possibilidade de eu falar assim, ai, não vou curtir. Ah, vou sair da festa agora. Ai, não quero bater cabelo. Não, vou fazer o que eu queria fazer. Mais um comentário, vamos ver. A máquina da casa de Bia do Brás. Animadíssima, lá. A máquina de lavar é igual a tu. E não para. Não para. Não acaba a pilha nunca mais. Vai, vai com tudo. Adoro. Nunca mais acabou. Nunca mais acabou. É cada meme, Ana Clara. É pilha infinita. Bia tem pilha infinita. Deixa ela. Deixa ela com a alegria dela, hein. Deixa ela com a minha alegria, Donado. Falaram que eu era personagem, ouvi dizer. Ih, menina. Que era lente de contato, um rolo da peste. Não, Ih, falaram que você... Não trabalhava nada no Brás, que você era dançarina, que você era atriz, que você tinha lente de contato. Aí você tirou a lente. Vai, trá. E passava muito blush para não ficar com cara de chique. Meu Deus. Olha esse povo. Pegaram minhas fotos, Ana Clara. Tipo assim, que eu conseguia, eu fiz misguarulhos, né, a partir do concurso. Aí, quando eu fui participar, ia num salão, a realidade era nós não tínhamos nem pegar o ônibus. E aí eu ia para o salão, pedia patrocínio. Ou fazer o concurso. Me ajuda, me dá um cabelo, fazer uma maquiagem. Só que eu adoro foto. Aí eu falava assim, ó, tu divulga seu trabalho, tu me dá foto, que eu gosto de foto. Aí eu pegava a roupa impressada de alguém, pegava ali, fazia o cabelo, a maquiagem. Fazia o meu cabelo aqui. Ficava outra coisa, assim, tipo, glamurosa. E aí pegaram essas fotos e começaram, aqui, ó. É rica. Tava na Globo, tem dinheiro. Eu sou camelô, sou pobre, fui meio humilde, mas porque eu sou camelô eu não posso correr atrás de um sonho, não posso pedir um patrocínio de uma maquiagem, de um cabelo, de uma roupa. O rolo da peça é esse? É, também acho. Você tá certíssima. Ó, povo doido. Olha, nosso papo está acabando. Ai, meu Deus. Muito obrigada por você ter vindo. Sorte, sucesso, que você conquiste muitas coisas boas, conquiste tudo que você deseja. Se você quiser ser atriz, apresentadora, cantora, dançarina, se joga nesse mundo do jeito que você se jogou no BBB, que tudo vai dar certo. Obrigada, é um prazer. Obrigada, Brasil. Eu vivi esses quase 100 dias aí, muito intenso, de muita alegria. Claro, muita dificuldade, mas com sangue no olho, com muita vontade de viver. E a vida é só humana, Ana Clara. Pra morrer, só basta estar vivo. Então tem que viver mesmo, tem que se jogar, tem que fazer acontecer. Tem que aproveitar. E você vai fazer acontecer, Bia, já tá fazendo. Ai, em nome de Jesus. Já tá fazendo. Vai colher muita coisa boa depois do BBB ainda. E vocês aí de casa, que já estão morrendo de saudade do BBB24, aproveitem pra maratonar os vídeos dos TBTs BBBs que estão aqui no canal. Tem todos os participantes do BBB24, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo danado. É o Brasil do Brasil. Beijo. Beijo.